A Avianca da Colômbia é a companhia aérea mais antiga das Américas ainda em atividade e a segunda mais antiga do mundo. Vai fazer 100 anos no final deste ano. Mas ela não tem nada a ver com a Avianca Brasil. Senta que lá vem história. Saudações aeronáuticas! Tudo bem com vocês? Tudo bem! Já visitaram a lojinha? Sabia que a segunda edição do livro já está à venda e também uma bela luminária? A história da Avianca Brasil começa lá atrás, no final da Segunda Guerra Mundial, quando um casal de judeus poloneses sobreviventes do holocausto nazista, que era a família Efromovic, resolveu começar vida nova na América do Sul. Eles foram parar na Bolívia. E lá, em La Paz, em 1948, ou 1950, depende da fonte, nasceu um filho que recebeu o nome de Herman Efromovic. Cinco anos depois, eles se mudaram para Árica, no Chile, que tem a curiosidade de ser a cidade mais seca do mundo. Não chove nunca, nem de vez em quando. Quer dizer, a menos que a Ju Helps vá visitar. Aí chove canivete. Quando o Herman tinha 14 anos, eles foram tentar a sorte no terceiro país sul-americano, o Brasil. Foram morar em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. E, na época, uma cidade muito próspera, porque concentrava quase toda a indústria automobilística do país. Lá, o Herman começou a trabalhar muito cedo e fez de tudo um pouco. Vendeu enciclopédias e cotas de fundos de investimento, dublou filmes mexicanos e fez mais um monte de coisa. Ele se naturalizou brasileiro. E, com dificuldade, formou-se em Engenharia Mecânica na FEI, a Faculdade de Engenharia Industrial de São Bernardo do Campo, que, na época, era muito famosa no país por causa dos seus protótipos de carros arrojados, mas que nunca chegaram a ser fabricados. Nessa época, para pagar as contas, ele dava aulas de matemática, inclusive no curso supletivo do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, onde ele teve, como aluno, um jovem operário barbudo de nome Luiz Inácio da Silva. Vocês devem ter ouvido falar dele já, né? Depois, ele montou um curso supletivo e teve vários outros negócios. Até que, no início da década de 90, ele estava com uma empresa chamada Marítima, que contratava mergulhadores para fazer manutenção nas plataformas de petróleo da Petrobras, na bacia de Campos, subcontratando esses serviços de outras empresas, que eram contratadas pela Petrobras para fazer esse trabalho. A Marítima funcionava numa casa velha, num subúrbio da Zona Norte do Rio de Janeiro. Foi também entrando em outras atividades relacionadas. Uma vez, a Petrobras precisava de alguém para fazer reparos numa plataforma. O Herman tinha um barco que era usado pelos seus mergulhadores, mas não tinha o equipamento necessário. conseguiu convencer a Petrobras de que tinha condições de fazer o serviço. E adaptou às pressas o barco para isso. Ele não tinha dinheiro para pagar o estaleiro que fez a adaptação, mas trocou o serviço do estaleiro pelos serviços da empresa dele, de graça, durante três anos. Ao mesmo tempo, cultivava amizade com políticos, não importando de que partido. E de repente, por volta de 94, começou a entrar em concorrências grandes da Petrobras, de construção de plataformas de extração de petróleo. Isso não era a área dele, mas ele dava um jeito de se adaptar às exigências do edital e entrava na concorrência. No mesmo esquema, venceu outras concorrências e começou a aplicar o dinheiro em estaleiros e outras atividades que até então subcontratavam. Em pouco tempo, ficou bilionário. Até que em 2001, aconteceu uma tragédia que, por vias tortas, foi a principal razão de hoje existir a Avianca Brasil. Houve um incêndio com explosões que destruiu e afundou a plataforma P36 na bacia de Campos, que tinha sido construído pela Marítima. Morreram 11 pessoas e houve um derramamento de 1.500 toneladas de petróleo no mar. Foi um escândalo nacional na época e, com a Petrobras pressionada, os contratos com a Marítima foram revistos ou cancelados, além de ter havido disputas judiciais com a própria Petrobras e com as seguradoras da plataforma. O Herman viu que precisava ter outro negócio. Não que ele tenha deixado de atuar na área. Pelo contrário, ele depois comprou mais estaleiros que até hoje prestam serviço a Petrobras, direta ou indiretamente, através do emaranhado de empresas que ela contrata. Mas ele viu que não podia botar seus ovos num cesto só. E resolveu investir mais num negócio menor que ele já tinha desde alguns anos antes, em 1998, quando um cliente estava sem dinheiro para pagar uma dívida grande com ele e pagou com dois pequenos aviões. Ele então teve a ideia de usar esses aviões para montar uma pequena empresa de táxi aéreo para levar trabalhadores para Macaé, no litoral norte do estado do Rio, que é a cidade onde fica a base de operações em terra da Petrobras na bacia de Campos. E onde também funcionavam várias empresas de apoio. Essa empresa de táxi aéreo se chamava Ocean Air. E o Herman resolveu expandir a empresa e transformá-la numa companhia aérea regular. E começou a operar com aviões Brasília, da Embraer, entre São Paulo, Rio, Macaé, Campos dos Goitacazes e Vitória. Nessa mesma época, a Rio Sul, que era a subsidiária regional da Varig, estava sendo fechada numa tentativa de cortar prejuízos da empresa mãe. Muitos aviões foram vendidos a preço de banana e muitas rotas que eram da Rio Sul tiveram que ser redistribuídas. E algumas dessas rotas eram justamente no eixo São Paulo-Rio Espírito Santo, onde Ocean Air operava. Ocean Air ficou com vários aviões e horários da Rio Sul, mas ainda era uma empresa praticamente desconhecida, até que inaugurou uma linha que virou notícia e colocou a empresa na boca de todo mundo. Um voo de Congonhas para Guarulhos, prosseguindo depois para Santos Dumont e o Norte Fluminense. Era a rota mais curta do Brasil. O voo durava menos de 10 minutos e parecia vir a calhar para quem tinha conexões em Guarulhos. E o preço da passagem entre os dois aeroportos de São Paulo era muito mais barato que o preço de um táxi. E quase o mesmo preço do ônibus executivo. Só que na prática não era tão útil assim, porque só havia um horário por dia em cada sentido. Como era no Brasília, os lugares eram limitados e ainda havia check-in, segurança, espera e tudo mais. Como em qualquer outro voo. A rota não durou muito tempo, mas pela curiosidade serviu para tornar a empresa muito mais conhecida. A Avianca mesmo entra na história em 2004. A respeitável empresa colombiana estava completamente falida e ameaçada de fechar. Da mesma forma que a Varig aqui no Brasil e por motivos semelhantes. Mas diferente da Varig, a Avianca era estatal. E o governo colombiano resolveu privatizar a empresa. A situação estava tão ruim e a empresa tão dilapidada que acabou sendo vendida por apenas 65 milhões de dólares. Isso pra mim e pra vocês é muito dinheiro. Mas é menos do que custa apenas um jato novo de passageiros, aí como um A320 ou um Boeing 737. E quem comprou a Avianca? O grupo Synergy. Nome que as empresas do Herman e Fromovic tinham adotado. A Avianca era uma instituição nacional na Colômbia. Que depois de tantos anos de guerra civil e violência, andava com a moral muito em baixa e seria um golpe duríssimo para os colombianos se acabasse uma das poucas coisas das quais eles ainda se orgulhavam. Então, por ter sido o salvador da Avianca, o Herman é visto na Colômbia como um herói nacional e um empresário arrojado. Ele hoje também tem outros investimentos lá na Colômbia. Na verdade, a gratidão dos colombianos foi tanta que o presidente da Colômbia, na época, o Álvaro Uribe, concedeu a cidadania colombiana ao Herman. A quarta cidadania dele. Pois ele já tinha a cidadania brasileira, boliviana e polonesa. Passaporte é o que não falta no bolso dele, né? A cidadania polonesa ele tinha requerido dois anos antes. E ele tinha direito a ela por causa dos pais poloneses. Mas ele tinha um objetivo com isso. A Polônia, na época, estava prestes a entrar na União Europeia. E sendo cidadão europeu, isso daria ao Herman vantagens na compra da TAP. Na qual ele também estava de olho e também tentou comprar. Mas, como a gente sabe, não conseguiu. Mas ele ficou com a Avianca, que até hoje é administrada totalmente em separado da Avianca Brasil. Então, a Avianca Brasil não é subsidiária da Avianca Colômbia. As duas têm o mesmo dono, mas na administração não tem nada a ver uma com a outra. E também não tem nenhuma interferência nos negócios uma da outra. Mas é claro que existe uma cooperação em conexões. E às vezes até uma sede, os aviões emprestam avião de uma para a outra. Mas voltando para cá. Aqui no Brasil, a Oceanair estava limitada a voos regionais em turbohélices Brasília e Fokker 50. E precisava de jatos para crescer. Em 2005, o Herman viu a oportunidade em 14 Fokker 100 que a American Airlines tinha acabado de aposentar e encostou naqueles aeroportos e cemitérios de aviões do deserto do Arizona. Estavam para virar sucata porque tinham ficado antieconômicos para a América. Mas ainda dava um caldo para operar aqui no Brasil e para quem quisesse comprar. Estavam à venda a preço de banana. O Herman não pensou duas vezes e arrematou os aviões. O problema era que o Fokker 100 estava com uma reputação péssima aqui no Brasil. Por causa dos acidentes na então TAM. Então, a Oceanair anunciava os aviões como MK-28. E escondia totalmente que aquilo na verdade era Fokker 100. Até os cartões de segurança a bordo falavam em MK-28. Esse nome MK-28 nem era tão fora de propósito quanto parece. Porque o Fokker 100 era derivado do projeto F-28, um jato mais antigo da Fokker. E o nome oficial dele era Fokker F-28 MK-100. A Oceanair só mudou um pouquinho a sigla. Que parece que colou. Porque as pessoas não evitavam voar no Oceanair por causa disso. Pelo contrário. A empresa cresceu tanto nesse período que se livrou dos turbo-hélices e passou a operar só rotas nacionais com o Fokker 100. Quer dizer, MK-28. Competindo com a Gol, a TAM e a Webjet. Quem sabia que o avião era o Fokker 100, muitas vezes achava que era um dos antigos da TAM. Que todo mundo sabia que ela estava desativando aos poucos. Mas na verdade nunca foram. Eles vieram da American Airlines. Onde não tiveram nenhum acidente. E também não teve nenhum acidente na Oceanair. Aliás, nem Oceanair, nem Avianca Brasil jamais tiveram qualquer acidente fatal ou perda de avião até hoje. E como o avião ainda tinha a configuração dos tempos áureos da aviação, os passageiros aproveitavam felizes o espaço maior entre as poltronas. O baixíssimo nível de ruído do Fokker 100, porque nisso ele é bom mesmo. Ele é muito silencioso. Especialmente para quem senta na frente. E as refeições, que embora modestas, a empresa sempre serviu sem cobrar. E muitos pensavam. Ah, isso que é voo. Esse tal de MK28 é ótimo. Imagine se eu voar na TAM com aqueles Fokker que só caem. Em 2007, a Oceanair arrendou três Boeing 767 e 1757 e inaugurou sua primeira rota internacional. Uma que estava sem empresa brasileira operando desde a falência da Vareg. São Paulo, cidade do México. Mas o serviço foi mal divulgado, mal administrado. Teve baixa ocupação. A Oceanair chegou a fazer planos de voar também para Portugal e para a África com esses aviões. Mas logo desistiu e já no início de 2008 devolveu os aviões aos arrendadores. Enquanto isso, nas rotas domésticas no Brasil, ela continuava operando o Fokker 100. Mas esse avião já não era mais fabricado. A própria fabricante não existia mais e a manutenção estava começando a ficar cara. Da mesma forma que a TAM estava fazendo, a Oceanair teve que iniciar um projeto de substituição gradual da frota. E para isso, resolveu padronizar a frota com o mesmo fabricante que a TAM, a Airbus. Ela teve vantagens nisso, porque a Oceanair negociava com os arrendadores junto com a Avianca. E tinha um poder de barganha muito maior do que a Oceanair sozinha. O primeiro Airbus foi um A319, que chegou ao Brasil em abril de 2010. Seguiram-se outros A319 e depois alguns A318 e A320. O A318, o menor avião da Airbus, só vendeu 80 unidades. Também feio do jeito que é, né? E a Avianca Brasil, que opera 5 deles, é uma de apenas 6 companhias aéreas no mundo que operam esse modelo. Mais recentemente, em 2016, chegou o primeiro Airbus A320 Nioh. Esse é bonitão. O último Fokker 100, ou MK28, foi aposentado em 2015. Em 2010, a Oceanair resolveu mudar sua marca e passar a se chamar Avianca Brasil. Porque, além de ser mais fácil de pronunciar para os brasileiros, era uma marca muito conhecida e de muita tradição. Obviamente, como a Avianca original da Colômbia também era do mesmo dono, não foi problema nenhum licenciar a marca. E deu certo e pegou. Muita gente mais jovem nem se lembra mais da Oceanair. No entanto, a razão social da empresa, o nome pelo qual ela é oficialmente registrada, ainda é Oceanair. E nas comunicações também de controle de tráfego aéreo com os pilotos, eles ainda usam o prefixo, o call sign, Oceanair. E há muitos anos, a Avianca Brasil vem mantendo uma participação em torno de 14% no mercado doméstico brasileiro. E essa porcentagem vem se mantendo apesar da concorrência da Latam, Gol, Azul, que vivem oscilando ali e cedendo pontos de porcentagem de um lado para outro. A Avianca Brasil se especializou num nicho de mercado que já foi da antiga TAM, mas ela abandonou com o tempo. Gente, especialmente os executivos, que não se importam de pagar mais para viajar com mais conforto. A Avianca continua tendo menos poltronas a bordo que as concorrentes. Por exemplo, uma 320 da Latam tem 174 assentos, mas na Avianca tem só 162. Parece pouca diferença, mas isso dá duas fileiras a menos e permite preciosos centímetros a mais de espaço entre as poltronas. A Avianca também, ainda, serve lanches e refrigerantes a bordo sem cobrar. Com isso, o preço da passagem na Avianca tende a ser um pouquinho mais caro que nas outras, embora às vezes apareçam aí umas promoções. Aos poucos, a Avianca Brasil também foi voltando ao mercado internacional. Primeiro com o voo de São Paulo para Bogotá, no A319. Depois outro de Fortaleza para Bogotá, com conexões na Avianca colombiana. Em 2017, recebeu quatro Airbus A330, com capacidade para 238 passageiros. E começou a voar para Miami e Nova York. Depois passou também a voar para Santiago do Chile. Estava se preparando para voar para Buenos Aires, mas aí veio a crise. A Avianca Brasil nunca foi lá muito lucrativa e geralmente dava prejuízo. Mas o Herman insistia que tinha planos de longo prazo e cobria o prejuízo com a renda das outras empresas dele. O Herman também tentou renegociar os contratos de leasing dos aviões para baixar o preço. Mas os arrendadores não aceitaram. E nem deveriam, porque o Brasil está em crise, mas o resto do mundo não está. A China, por exemplo, continua com o apetite insaciável por novos aviões. E poderia absorver facilmente esses aviões da Avianca Brasil. O Herman não levou isso em conta e resolveu deixar de pagar o leasing. Para ver se os arrendadores baixavam o preço para não ficarem no prejuízo total. Só que não. Em vez disso, eles pediram a retomada dos aviões. Mas até agora, em fevereiro de 2009, só conseguiram retomar quatro aviões. Os outros foram protegidos pela recuperação judicial, que foi aprovada em dezembro do ano passado. Em dezembro de 2018, o então presidente Temer sancionou uma lei que permite a participação estrangeira de até 100% do capital nas empresas aéreas brasileiras. Existe ainda a possibilidade de ela ser, agora sim, incorporada pela Avianca Colômbia, que está em condições um pouco melhores. Mas, por enquanto, ninguém sabe o que vai acontecer. A própria recuperação judicial não é necessariamente o fim do mundo, e várias grandes empresas passaram por isso. American Airlines, United, diversas. Seja como for, a Avianca Brasil tem um histórico de serviços de qualidade e toda a concorrência é bem-vinda. Fechar uma companhia aérea sempre é ruim para os passageiros, para o país, ainda mais no mercado como o nosso, que é carente demais de aviação e tem pouca concorrência. De um jeito ou de outro, sendo vendida ou não, vamos torcer para que ela consiga sobreviver e que o mercado brasileiro continue tendo essa opção de viagem. Então, gostaram de conhecer a história de mais uma companhia aérea brasileira? Se gostaram, não deixem de dar o like aí no botão, porque ajuda o canal. Se inscrevam no canal e até o próximo voo!